A prematuridade é a primeira causa de morte de crianças até 5 anos e causa 10 vezes mais morte do que o câncer infantil. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Novembro é considerado o mês internacional de sensibilização para a prematuridade que vem crescendo aqui no Brasil. Eu sou Fátima Santos, âncora do programa Tarde Nacional e neste episódio do podcast eu quero te convidar para saber mais sobre o assunto. Eu convidei a vice-diretora executiva da organização não governamental prematuridade.com, a enfermeira neonatal, docente na área e também ativista nas ações em prol dos prematuros, a Aline Renneman. Ela falou sobre como prevenir a prematuridade e também sobre as consequências do nascimento antecipado para o bebê, para a sua família e para a sociedade. Vamos ouvir juntos? Primeiro, vamos começar contando um pouco sobre essa data, como é que surgiu essa organização que luta pela sensibilização para a prematuridade e que tem esse objetivo de alertar mesmo sobre o crescente número de partos prematuros. Como é que vocês atuam com o objetivo de chamar a atenção das pessoas e eu creio especialmente das autoridades? Então, essa data 17 de novembro é uma data mundial, então, onde a gente traz as questões relacionadas à sensibilização, conscientização e o trabalho aí dentro das UTIs neonatais para melhorar a qualidade da assistência dos recém-nascidos prematuros. A ONG Prematuridade.com, no dia 3 de novembro desse ano, completou sete anos, sete anos de estrada, quando em 2014 nós trouxemos o Novembro Roxo para o Brasil, então, né, trazendo pela primeira vez essa questão do Novembro Roxo, de sensibilizar, de trazer para a causa da prematuridade. Nós somos uma organização que atende do Iapoque ao Chuí, então, nós somos a única organização, até o momento, que atende em todo o âmbito nacional, com mais de 180 voluntários espalhados em 22 estados. Então, a abrangência, realmente, ela é bastante ampla no Brasil inteiro e a gente trabalha com sensibilização, educação e saúde e advocacy. Hoje, com as questões relacionadas à pandemia, estamos ainda, né, nesse ano de 2021, evitando eventos presenciais. Alguns só ocorreram sobre bastante, né, óleos para que não houvesse aumento de contaminação, mas nos anos anteriores nós realizamos caminhadas por todo o Brasil, a gente realiza corridas, maratonas para os prematuros, corridas de bicicleta, então, são vários eventos organizados, né, para sensibilizar e trazer mais, né, cada vez mais essa questão da prematuridade para o Brasil, para a sociedade civil também, não só para a sociedade científica, porque a gente entende que falar sobre prematuridade é falar sobre uma questão que traz, né, repercussões socioeconômicas significativas para o nosso país. Aline, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente quais são as principais causas e também quais são as consequências da prematuridade. Como é que está a situação aqui no Brasil, se você tem índices de número de casos de bebês que nascem prematuramente? No Brasil, pela última estatística, nós estamos, então, em décimo no ranking mundial de nascimentos prematuros. Hoje, nascem, em média, 340 mil bebês prematuros no Brasil. Isso significa dizer que nós temos 12% dos nascidos vivos prematuros. Isso é um impacto muito grande, né, então, assim, a gente precisa pensar em como prevenir o nascimento prematuro. E hoje, a literatura já traz que a prevenção do nascimento prematuro advém de um acompanhamento adequado durante a gestação. Então, um pré-natal adequado é fundamental para que a gente possa prevenir as questões de nascimento prematuro. Por quê? Porque a gente consegue fazer um acompanhamento dessa mãe com uma equipe multiprofissional, a gente consegue solicitar exames de laboratório, a gente consegue identificar questões relacionadas à infecção urinária, diabetes gestacional, hipertensão, que já são causas da prematuridade. Então, para evitar a prematuridade, para evitar o nascimento prematuro, a realização do pré-natal já faz todo esse olhar para que essa gestante possa ser acompanhada e se identificado alguma dessas patologias ou outras, para que a gente já possa tomar ações, né, que são ações que podem evitar esse nascimento prematuro. E se a gente não conseguir evitar o nascimento prematuro, pelo menos que a gente consiga diminuir danos, né? Diminuir dano significa encaminhar essa mulher para um serviço especializado, onde ela vai atender, onde ela vai ser atendida, né, por profissionais que estão adequados para atender a gestação de risco e, com isso, o nascimento do seu bebê ser retardado o máximo possível, né, para tentar atingir aí as 37 semanas ou mais. Porque o bebê prematuro, ele é tido aquele que nasce com menos de 37 semanas de gestação. Então, essa é a característica. Muitas pessoas falam da prematuridade como uma doença, mas a prematuridade, ela não é uma doença, ela é uma situação de nascimento. O pré-natal é o começo de um cuidado importante para evitar essa prematuridade, porque aí todos os riscos são diagnosticados e podem ser evitados, né? Você acha que aqui no Brasil as mulheres estão tendo cada vez mais acesso aos serviços de pré-natal no Sistema Único de Saúde e que elas estão conscientes dessa necessidade? Porque, às vezes, mesmo com o serviço disponível, as mulheres não buscam essa opção, né? Bah, excelente essa tua fala. E tu tens toda a razão. Mesmo com o serviço sendo disponível pelo nosso Sistema Único de Saúde, hoje, né, pelas unidades básicas de saúde, muitas mulheres não buscam o pré-natal. E isso intensificou bastante com as questões relacionadas à pandemia. Então, durante a pandemia, a gente viu que a busca pelo pré-natal, ela foi muito aquém do que se desejava. Isso já estava acontecendo antes, mas com a questão da pandemia, isso intensificou bastante. Então, as mulheres deixaram de buscar os serviços para a realização do pré-natal. E, com isso, as complicações acabaram não sendo diagnosticadas e, por vezes, não foram tratadas, né? Então, a gente ainda não tem como quantificar esse impacto ainda. Não saíram números relacionados a isso. Mas o que a gente sabe é que, no início do ano passado, em março, quando a gente falava acerca da pandemia estar relacionada com pacientes idosos e com comorbidades, a gente esqueceu de incluir as gestantes nessa lista. E a gente acabou perdendo com isso. Porque muitas mulheres acabaram deixando seus bebês órfãos muitos pais hoje, né? São pais solos, porque as mulheres acabaram não buscando o pré-natal, tiveram complicações e também acabaram tendo Covid. Pelas complicações do Covid, acabaram, né? Tendo um nascimento prematuro. Então, a gente precisa falar muito sobre o pré-natal. A gente precisa divulgar muito sobre as consultas de pré-natal. Parece que é algo que todo mundo sabe, mas não. A gente precisa falar cada vez mais. Até porque nós temos muitas mulheres em situações de vulnerabilidade social que, apesar de terem o pré-natal gratuito, elas não têm como chegar até o serviço aonde esse pré-natal é oferecido. A ONG Prematuridade.com é associada a outras organizações espalhadas pelo mundo. Tem um trabalho conjunto que vocês realizam. E eu também queria que você contasse para a gente por que a cor roxa foi adotada, o novembro roxo, para simbolizar essa data. Muito legal essa pergunta, né? Sim, nós somos parceiros de algumas instituições internacionais e que nos dão a chancela também do serviço que a gente faz no Brasil, até porque nós realizamos reuniões, né? Que são reuniões periódicas com a Global Alliance for Networking Care, também com a FCNI, que trabalha as questões relacionadas à prematuridade na Europa, né? Em outros locais. Também temos parcerias nacionais, como a Sociedade Brasileira de Pediatria. Fora do Brasil também o March of Dimes, o XCS, que é de Portugal. Então, são várias associações que trabalham o Brasil afora e o mundo afora, trazendo as questões relacionadas à prematuridade. Por que o novembro? Novembro foi porque um pai perdeu o seu bebê em novembro, né? E realmente, assim, ele vestiu o roxo e começou a trabalhar para a causa da prematuridade. Essa perda se deu no dia 17 de novembro, depois ele acabou sendo pai de novo, né? E graças a Deus, tudo transcorreu da melhor maneira. Hoje ele tem, né? O filhinho. Mas essa luta começou por essa dor que ele sentiu, por essa perda, por não ter tido esse conhecimento prévio. E a cor roxa, ela simboliza a individualidade. Ela traz a transmutação. Ela traz esse significado de transcender, de modificar. Mas, ao mesmo tempo que modifica, ela é algo singular. Então, por isso, a cor roxa. Cada bebê prematuro tem a sua história. Cada história é vivida e vista de uma forma diferente, até porque a experiência de cada família é diferente. E mesmo que o bebê nasça com a mesma idade gestacional, a repercussão para um e para o outro vai ser diferente. Então, isso tem que ser levado em consideração. E a cor roxa traz isso, que é a questão da individualidade de cada bebê prematuro. A gente busca, todos os anos, iluminar mais e mais monumentos espalhados por todo o Brasil. Nós somos mais de 180 voluntários espalhados pelo Brasil. Então, o que a gente busca, realmente, é que os nossos voluntários possam iluminar as suas cidades, prédios históricos, bibliotecas públicas. Então, tudo o que é possível. Hospitais iluminados também, né? Então, todos os locais onde a gente tem acesso e que a gente consegue, e a gente busca iluminar, durante o mês de novembro, né? Estádios de futebol também. A gente quer ir muito mais longe, porque a gente entende que a gente precisa ir mais longe. Levando em consideração que a prematuridade é a primeira causa de morte de crianças até 5 anos. E que ela causa 10 vezes mais morte do que o câncer infantil. Então, é algo que a gente precisa falar muito. A gente precisa falar mais. Se a gente não teve nenhum bebê prematuro na família, com certeza, alguém ao nosso entorno é prematuro, teve um bebê prematuro ou tem contato com algum prematuro. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente levar isso à tona, vai ser importante para que a gente possa mudar essa realidade. A gente não quer estar entre os 10 mais com nascimentos prematuros. Com certeza, e nós aqui da Rádio Nacional ficamos felizes em poder fazer parte dessa campanha, falar sobre esse assunto hoje para todos os nossos ouvintes em rede nacional de rádio. É muito importante a gente discutir temas assim que podem mudar, transformar a vida de pessoas, de famílias inteiras, no caso. E eu queria que a gente encerrasse a nossa conversa, Aline, você deixando aí uma mensagem, um chamado para as mães, para as famílias, que não estão aí acompanhando, seguindo, fazendo o pré-natal, tendo esse cuidado à espera de um bebê, para que ele chegue saudável no tempo certo. Eu queria que nesse novembro, onde a gente comemora o Dia Mundial da Prematuridade, você deixasse um recado para todas essas pessoas. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, quanto mais as pessoas falarem, divulgarem sobre a causa da prematuridade, é essencial. A gente precisa falar para as mulheres que estão, nesse momento, nos ouvindo, está planejando ter um bebê, conversa com o seu obstetra, já começa a falar desse planejamento familiar antes mesmo de engravidar, realize exames, busca consultas. A gente não precisa pensar nisso só na rede privada. A rede pública tem serviços gratuitos a serviço das mulheres. Lembrar que o homem ou a companheira, eles têm que ser incluídos no pré-natal. Essa mulher não tem que estar sozinha. Ela pode estar acompanhada, ela deve estar acompanhada. Isso é um direito. Então, buscar informações de como prevenir o parto prematuro é fundamental. Agora, quando a gente já sabe que a gente tem uma gestação de risco em mãos, é fundamental que a gente trabalhe com essa família, é fundamental que a gente traga o que pode vir a acontecer, porque o trauma de uma família que passa pela internação de uma UTI neonatal é comparado com um soldado da guerra. O trauma é muito grande. Então, a gente pode minimizar isso, a gente pode melhorar esse cuidado. E a gente tem políticas públicas como o método Canguru, por exemplo, do Ministério da Saúde, que trazem suas diretrizes como a gente fazer esse cuidado. Desde o momento do pré-natal até o momento da alta hospitalar e depois da alta. Então, a gente não precisa inventar a roda. A gente precisa realmente buscar aquilo que está à nossa disposição e procurar fazer a diferença. E contem com a gente, a ongprematuridade.com está à disposição de todos. Entrem em contato com a gente, a gente tem um serviço de psicologia gratuito para as famílias e profissionais de saúde, um apoio jurídico para quem precisar também. As mães de prematuro têm licença maternidade estendida hoje e muitas delas não conhecem esse direito. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade e por nos dar a voz. Muito obrigada a você, Aline. Nós é que agradecemos todo o trabalho que vocês desenvolvem em prol da sociedade como um todo. Ficamos felizes em receber você aqui hoje nessa data tão significativa. Muito obrigada e muito sucesso no trabalho que vocês realizam. Muito obrigada. Até a próxima. Até lá. Um abraço. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho